O que é a União de Leiria? O que é o golo do empate da União de Leiria? E também deu para perceber que a final também... Sempre situações perigosas. Muito, muito perigo. Marco Soares, a bola a pingar na grande área. Atenção ali a Carlão e aí está. O golo do empate para estar numa desatenção da defesa da Académica que vê a bola pingar na grande área. É o segundo golo neste campeonato, o primeiro do Leiria. É, também o segundo golo, a marcar em jornadas consecutivas o Carlão. O Carlão tem dois golos marcados até agora no campeonato. É o melhor marcador da União de Leiria. E faz o terceiro golo para a conta pessoal do Clube do Porto. Dentro de dois modelos distintos, a União comum no Los Angeles, um 4-4-2. Já ali uma situação de golo para a União de Leiria. E aí está a começar com o pé direito. O desentendimento e depois a finalização do brasileiro Carlão. Bola no fundo da balinha. A bola a ficar ali à mercê de Carlão que passa a segunda. Aí está o segundo. O banco acabado ao mesmo poder entrar dentro das quatro linhas para festejar o segundo da equipa da Académica. Reclama-se ali fora. Aqui está outra vez a metrificação. Está rápido, 10-2. Aí está a passe para as costas da defesa do Oganense. O remate da bola vai entrar e é golo. O golo da União de Leiria. Devagar, devagarinho. E aí está o trick de Carlão. A pintura do jogo do Thiago, que ainda não havia ninguém livre para perceber. E muitas vezes a pressa de se querer chegar neste caso. Ali aos pés do avançado do Oganense, que se deslumbrou. Atenção agora a falha do primo-mestre. Já vai Carlão, o remate e o golo. Pensem mais um erro defensivo com o Bruno Mestre a falhar a intersecção aqui no meio-campo. Exato, exato. É uma falha individual indiscutível. O Oganense, aliás, no pontapé de canto, tem a grande oportunidade do jogo. Os golos sofridos, igual ao Benfica e ao Braga, só o Rio Ave tem menos, e agora pode ser o golo da União de Leiria. E aí está, o gol. Só o Rio Ave tem menos de dois gols. E agora pode ser o golo da União de Leiria. E aí está. Silas, estamos já dentro dos últimos dez minutos. Ben Silas a ganhar a linha de fundo. É perigosíssimo. Carlão com oportunidade. Aí está. Marca. União de Leiria. 2-1. Estado pela defensiva da equipa de Fernando Castro Santos a conseguir colocar a bola do lado direito da balinha. Esperemos se dá para continuar. Atenção ao Carlão. O remato de Carlão e o golo. É o golo da União de Leiria. Carlão, mais uma vez. Cássio não pode saltar sozinho ali e pôr a bola onde quiser. Alguém teria, pelo menos, que... Atenção ao Carlão. Atenção ao Carlão. Atenção ao Carlão. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto